Natural é vermelho Essencial sem você Minutos mais de tristeza pra conter Mas espero pra deixar minhas razões Dos mil descuidos, dos mil descassos Há um fio que esconde ilusão O mar que aqui se fez, a cor e liquidez Vou sair do litoral Quando as lágrimas secarem pra você Vou inventar alguém Que me faça rir de tudo Que embada a minha solidão Vou pedir alguém Reinventar o meu amor Eu vou viver de mim O invés que eu desci fiz a vez Que um dia pode me levar Nada mal encontrar alguém assim Sentimental como eu sou Bom demais No avesso de você Só fiquei pra devolver as aflições Dos mil descuidos, dos mil descassos Há um fio que esconde ilusão O mar que aqui se fez, a cor e liquidez Vou sair do litoral Quando as lágrimas secarem pra você Vou inventar alguém Que me faça rir de tudo Que embada a minha solidão Vou pedir alguém Reinventar o meu amor Eu vou viver de mim Eu vou viver de mim O invés que eu desci fiz a vez Que um dia pode me levar Oh, 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 oh Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na